O Brasil troca políticas de saúde por fazer política com a saúde. Infelizmente, a saúde no Brasil não é uma coisa muito levada a sério pelo atual governo, inclusive no momento em que o Bolsonaro era apenas deputado federal. Ele já falava que os médicos cubanos eram, na verdade, revolucionários cubanos que estariam aqui esperando a queda da Dilma para derrubar o governo que assumisse após a Dilma. Todo mundo se lembra disso, inclusive da expulsão dos médicos cubanos, um programa que gerou prejuízos a várias cidades do Brasil, principalmente porque o Conselho Federal de Medicina controla a quantidade de médicos que se formam no Brasil para, com isso, controlar o valor que os médicos ganham. Quanto menor a quantidade de médicos, maior a procura por médicos e, com isso, maiores serão os salários dos médicos. O Alexandre Padilha fez uma crítica a respeito da forma como os manicômios funcionam no Brasil. Essa crítica é uma crítica que vem sendo feita há muito tempo, já foi assunto de documentários, é assunto de livros, nos momentos em que eles utilizavam manicômios simplesmente para tirarem pessoas da sociedade, utilizavam manicômios como desculpas, inclusive para desviar dinheiro de herança. Pessoas que estavam nas ruas porque não tinham condições financeiras de terem uma casa eram simplesmente colocadas como loucas e eram internadas em manicômios. Então, críticas a respeito de utilização de choques elétricos, utilização de lobotomia, utilização de produtos químicos que levavam as pessoas para fases irreversíveis, elas foram tomando espaço e nós tivemos conquistas nesse sentido. Mas não é só a respeito desse retrocesso que eu vou falar hoje, não. É preciso falar também sobre a situação da política na saúde, de fazer política com a Covid-19. O governo atual ignora os avanços tecnológicos das vacinas feitas pela Rússia e pela China. São vacinas que estão em estágios avançados e a OMS fala para o Brasil que os brasileiros serão vacinados somente em 2022, coincidentemente data das eleições. A pergunta que a gente tem que se fazer nesse momento é o que você faz no momento que você fica sabendo que as vacinas só estarão disponíveis em 2022? Então, temos uma pessoa da Organização Mundial de Saúde falando com os brasileiros para enfrentarem a doença. A outra opção seria esperar no enclausuramento social até 2022. Isso porque nós temos dois grupos dentro do Brasil. O grupo que ainda faz o isolamento social e aquele grupo que já abandonou o isolamento social. A ideia é instigar os que ainda fazem o isolamento social a abandonarem o isolamento social. Porque falar que a vacina só vai chegar a todo mundo em 2022 é praticamente te condenar há mais dois anos dentro de uma cadeia privada. Mas não é só isso. As aulas retornam em outubro. Nós tivemos todo um ano em que as aulas aconteceram de forma telepresencial, ainda que improvisada. E qual a justificativa para a gente voltar às aulas em outubro? Qual a justificativa para a gente falar que teremos vacinas para todos somente em 2022? A resposta está na imunização de rebanho. Imunização de rebanho é expor à sociedade toda a doença para que todo mundo adoeça e naturalmente se imunize ou morra nesse processo de imunização de rebanho. A imunização de rebanho é uma tentativa do governo brasileiro de não investir na saúde desde o início da doença. É por isso que inventaram a ideia de acloroquina como sendo uma forma de lutar contra a covid-19. É por isso que o governo falou que a doença é só uma gripinha. É por isso que eles têm incentivado tanto a quebra do isolamento social. Porque esse governo, que está gastando muita grana preparando o exército brasileiro para lutar contra a Venezuela, não pode investir numa vacina chinesa ou numa vacina russa, porque são de países, entre aspas, comunistas, apesar de serem países que compram bastante produtos do Brasil. Ou seja, apesar de serem nossos parceiros econômicos há muito tempo, nós não podemos comprar a vacina deles porque eles são comunistas. E no final das contas, a gente tem dentro do Brasil uma política que troca investimento em saúde por fazer propaganda política com a saúde. Esse é o Boletim do Estopa. Eu gostaria de te convidar para assinar, para se inscrever aqui no canal. Muito obrigado e até o próximo.